Olá, meus queridos! Hoje é dia 12 de novembro, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum E é uma alegria estar aqui partilhando o Santo Evangelho com você E deixando que as palavras do Senhor modelem o nosso coração e a nossa vida Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 17, os versículos do 26 ao 37 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu E fez morrer todos O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa E quem estiver nos campos, não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la E quem a perde, vai conservá-la Eu vos digo, nesta noite Dois estarão numa cama Um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu Onde estiver o cadáver? Aí se reunirão os abutres Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus não falava claramente o que ia acontecer Então a gente lê esse evangelho e fica pensando Meu Deus, o que será isso? Um vai ser levado, o outro vai ser deixado Mas o que Jesus no fundo quis dizer O mais importante desse evangelho é o seguinte Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la E quem não fizer caso de sua vida, vai ganhá-la Isso pra nós significa o seguinte Doe a sua vida para Deus Quando a gente é egoísta A gente só pensa na gente mesmo Então você pensa assim Ah, eu queria tanto ajudar alguém Ah, mas dá trabalho Ah, eu vou me gastar com isso Ah, eu vou ficar cansada Ah, eu não tenho tempo Meu tempo já é corrido Eu vou ter que gastar mais tempo Então a gente acaba cuidando Da nossa vida E deixa de cuidar às vezes De algo que Deus gostaria que nós fizéssemos Porque somos egoístas Então isso é o que? Aquele que quer conservar a sua vida vai perdê-la Quer dizer o seguinte No dia do fim No dia do juízo final Deus vai olhar pra você e pra mim E vai falar assim Nossa Patrícia O que que você fez com a sua vida que eu te dei? Porque era pra você produzir frutos Era pra você se doar pros seus irmãos E aí, você fez isso que eu te pedi? Você foi atrás? Não Então você vai perder a sua vida agora Porque você não foi capaz de gastar a sua vida pelo outro Então agora Você não vai ter a vida eterna Então olha só É isso que Jesus está querendo nos mostrar Que aquele que procura doar a sua vida Aqui nessa terra Aquele que procura fazer o bem Aquele que não olha pra sua própria Pro seu próprio prazer Pro seu próprio descanso Pro seu próprio interesse Mas cuida dos interesses do outro Ajuda o próximo Oferece amor Oferece uma mão Oferece, né O que você tem de melhor pro outro Você pode pensar assim Nossa, eu tô perdendo a minha vida aqui Mas você tá ganhando a sua vida lá no céu A sua vida eterna E um dia todos nós seremos julgados E a gente vai ser julgado Não pelo nosso diploma Não pelo carro que tá na garagem Não pela casa que eu tenho Não por tudo que eu fiz materialmente Mas eu vou ser julgada pelo quanto eu amei O quanto eu amei Eu vou ser julgada pelo amor Nós seremos julgados pelo amor Então Deus vai olhar pra você e pra mim E vai falar assim pra mim Patrícia O quanto você amou O quanto você gastou a sua vida amando as pessoas O quanto você se doou aos outros O quanto você, entre aspas, perdeu a sua vida É isso que Ele vai cobrar de nós Que nós possamos entregar a nossa vida completamente Para a construção do reino de Deus Nós encerramos com o Pai Nosso A Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.